Música Este é o Arroz e Informação, com Cristina Morgado e Sara Santinho. Boa tarde. No próximo domingo, às 16h, o Lar Café Estúdio recebe a primeira edição do Bailarindo. Esta é uma das atividades que vai decorrer periodicamente no âmbito de um projeto BIP-ZIP, realizado em parceria com o Centro de Dia Nossa Senhora dos Anjos e a Fundação Agacan. O Largo Residências é a entidade promotora do projeto Centro, que pretende transformar o Centro de Dia Nossa Senhora dos Anjos num centro comunitário, aberto não só às pessoas com mais de 45 anos, mas também a toda a população. O Bailarindo consiste em que é um projeto BIP-ZIP, que está acontecendo em parceria com o Centro de Dia daqui dos Anjos e a Fundação Agacan. E é a transformação de um centro comunitário, de um centro de dia em um centro comunitário, aberto para toda a sociedade. E uma das atividades que iremos fazer para esse contexto será o Bailarindo, que são bailes à moda antiga em vários equipamentos e espaços culturais daqui dos Anjos, daqui da Zona de Arroios. Dirigido pela Marta Coutinho e vai ser uma coisa muito bacana, interessante e divertida. Espero que possam todos aparecer no próximo domingo, às 16 horas, aqui no Largo Café Estúdio. O NEIA Lisboa Hotel, situado na rua Dona Estefânia, está entre os finalistas da 10ª edição dos Green Project Awards, na categoria de Turismo. Esta é uma categoria que primeia os projetos e iniciativas que contribuem para um desenvolvimento sustentável do setor em Portugal. Os vencedores dos Project Awards vão ser anunciados hoje, durante a Conferência Cidadania e Futuro da Sustentabilidade, que vai ter lugar na Alfândega do Porto. O NEIA Lisboa Hotel submeteu a candidatura da sua sugestão de sustentabilidade a este galardão, que é dos mais reconhecidos no nosso país, e dentre todas as candidaturas enviadas, o NEIA Lisboa Hotel foi selecionado como finalista para a categoria de Turismo. Receber esta nomeação é mais um reconhecimento externo do trabalho que temos feito nos últimos anos. Nos últimos anos temos recebido diversas certificações a nível de gestão ambiental, a qualidade, a segurança, e temos recebido várias nomeações, e temos ganhado alguns galardões a nível da gestão sustentável, o que nos orgulha muito, porque é um reconhecimento externo do que se faz, e tentamos que isso também seja feito pelos outros agentes. A nível de sustentabilidade, o NEIA Lisboa Hotel abarca todos os descritores, que vão desde as energias, as águas, a gestão de resíduos, a mobilidade, as emissões atmosféricas e a responsabilidade social. O ex-morador da freguesia, Luís Alves, vai lançar amanhã na Biblioteca Camões, no Chiado, o seu 17º livro. Há Sempre um Mar é o título da mais recente obra poética, que é um tributo à mulher. A apresentação começa às 15h45 e, para além do autor, vai contar com a presença de outras 18 poetisas. É um livro poético, enquanto o outro é um livro de conto, em prosa, este é um livro poético, é aquilo que eu mais faço, e basicamente é um hino a vocês, é um hino às mulheres, é um hino e um agradecimento a tudo o que vocês me têm dado, a tudo o que vocês me têm ensinado, a tudo o que vocês me têm partilhado, a tudo o que vocês me têm enriquecido espiritualmente. Eu achei que com 54 anos está mais que na hora para eu dizer grato, grato de coração aos seres mais maravilhosos que existem na Terra, que são vocês as mulheres. O lançamento vai ser na Biblioteca Camões, na Biblioteca Camões, no Largo do Calhariz, portanto, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e também da própria Biblioteca Camões, que é um privilégio, no dia 13, às 15h45. E a finalidade é divulgar a poesia portuguesa, divulgar a poesia mundial, já que este meu livro é uma homenagem a vocês, às mulheres, que tudo são no mundo, e no qual também convidei 18 poetisas, tanto portuguesas como brasileiras, para engrandecer e para tornar esta obra diferenciadora. Eu vim para Arroios em 1980, portanto, já lá vão 38 anos, e vim morar para o Largo do Leão. O meu anterior livro, O Amizade Sem Fim, descreve até muito de Arroios, muito do Largo do Leão, porque eu morava encostada em Baixada da União Soviética, e então, como é um conto, tem a ver também com o assalto à Embaixada e com uma envolvência grande de Arroios geograficamente. Que muitas das histórias, quase todas, são passadas em Arroios, com Arroios e por pessoas que estão em Arroios, e estão nos outros quatro cantos do mundo. Naturalmente que sim. Já são conhecidos os 20 projetos vencedores da última edição do Orçamento Participativo de Arroios. A edição 2017 contou com 39 propostas. As 20 vencedoras vão começar a ser implementadas este ano. O Orçamento Participativo da Junta de Freguesia do Arroios tem vindo a crescer de ano para ano, em todos os aspectos. Há uma participação cada vez maior das pessoas aqui de Arroios, e há também uma resposta cada vez maior da Junta, no que diz respeito ao número de projetos que são selecionados para executar. Nós já tivemos projetos de todas as áreas. Os projetos têm uma repercussão que nós próprios, às vezes, não esperamos. Mesmo os projetos simples, como os pedipapers, o que se verifica é que nós depois continuamos a usar os pedipapers em outras ocasiões. Portanto, os projetos são, de facto, muito acarinhados pela Junta de Freguesia de Arroios e têm um efeito muito positivo aqui na freguesia. Em 2017, nós tivemos a edição mais participada de sempre. Maior número de propostas apresentadas. Foram 90 propostas apresentadas. Maior número de projetos de votação. Tivemos 39 projetos de votação. Tivemos também a edição mais votada de sempre. Muitos projetos com muitos, muitos votos, que vamos começar a executar agora. De facto, há todo o tipo de propostas aqui. Este ano foi um ano muito variado e muito representado. Muitas pessoas muito diferentes apresentarem propostas e muitas propostas muito diferentes para serem executadas agora, este ano, aqui na Freguesia de Arroios. Em Arroios, um grupo informal de moradores oferece passeios guiados aos novos residentes na freguesia. A iniciativa chama-se Welcome Passeios no Bairro e o próximo passeio decorre amanhã às 15 horas. Para saber mais informações ou inscrições, deve usar o site welcome.blogspot.pt. Estes passeios foram como pequenos projetos inventados por duas voluntárias. São uma delas. E dirigem-se a pessoas que são novos residentes na Freguesia de Arroios, ou seja, nos três bairros que essa freguesia está a juntar. O bairro da Pena, o bairro dos Anjos e o bairro Arroios. E, portanto, os passeios vão se concentrar sobre duas áreas. Sobre essa de informação prática em todas as áreas. e, por outro, para familiarizar as pessoas com a vizinhança com as quais agora vão viver. Também tem uma parte cultural, histórica e urbanística sobre este bairro. Nós temos um blog, o blog walk.blogspot.pt, que tem um formulário que permite a inscrição. Os passeios podem ser tanto em português como em inglês, eventualmente alemão ou francês. Mas, pronto, até agora tivemos só essas duas línguas ativas. Às segundas-feiras, há cinema de culto no Auditório Camões. Na próxima segunda-feira, às 19h, vai ser exibido o filme de comédia Passarinhos e Passarões, de Pierre Paolo Pasolini. Este projeto de cinema nasceu há dois anos, sensivelmente. É uma parceria entre a escola secundária e o ABC Cine Club. Que é o Cine Club mais antigo da zona de Lisboa. E consiste na divulgação e na passagem de filmes, todas as segundas-feiras, às 19h, no Auditório da Escola. As entradas são gratuitas. E nós, o que temos tentado fazer nestes ciclos, é divulgar algum cinema português menos conhecido, mas também muito cinema clássico. As nossas sessões, que são abertas a todo o público, não são apenas à população do Camões e aos sócios do Cine Club. É para toda a gente. Era ótimo que todos os habitantes da freguesia quiserem vir, serão sempre muito bem-vindos. O cinema é de grande qualidade. Nós temos estado a privilegiar, sobretudo, os filmes mais clássicos, grande parte da história do cinema, que muitos jovens não conhecem, mas que, por vezes, ficam surpreendidos com a qualidade, às vezes, de filmes dos anos 30, 40, 50, embora nós não estejamos circunscritos só a esse período. Portanto, nós passamos filmes todas as épocas. A única condição é que sejam filmes que não estão agora no circuito comercial, para não estar a fazer concorrência ao cinema. São estas as notícias que marcam a atualidade da sua freguesia. Tenham uma boa tarde, um bom fim de semana e fiquem na companhia da Arruis TV.